Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te mostrar uma receita caseira com o que você tem em casa pra acabar com as pulgas e com os carrapatos. Não só no cachorro, mas também no ambiente. Tá cansado de não saber mais o que fazer com aquele cachorro que tá com pulga, que tá com carrapato? Você limpa, você dá isso, você dá aquilo. Tá no ambiente também pulgas e carrapatos? Pois então, esse vídeo vai te trazer essa solução. Uma maneira simples, fácil e principalmente barata. Então presta atenção em todo esse vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Compartilha, porque eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ajudar muita gente que tá na mesma situação que você. Deixa aquele like pra gente poder trazer novos vídeos com esse tema. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito, mas muito vídeo top, tu não vai querer perder nenhum deles. Agora uma super mega dica pra você. Como que eu também matei pulgas e carrapatos no meu cão. De uma maneira super simples e com menos de 3 reais. Isso mesmo, com menos de 3 reais um grande resultado. Olha esse vídeo aqui que tu não vai te arrepender. Porque o resultado é top de linha. Então família, vamos ao vídeo no dia de hoje. Tu tá triste, tu tá cansado por ver o cachorro infestado com pulga e carrapato? Muita gente tem majuncão, muita gente resgata cachorro, tem ONGs que não podem gastar fortunas com anti-carrapato e anti-pulga. É ou não é verdade? Então agora eu vou te falar algumas receitas caseiras que eu faço aqui e que funcionam. A primeira delas é pra infestação de pulgas e carrapatos quando ela está leve à moderada, mediana. Tu vai lá agora pegar o quê? Tenho certeza que tem na tua cozinha. O vinagre. O melhor vinagre de todos para você usar é o vinagre de maçã. Eu peguei esse aqui só pra te exemplificar. E por que que o vinagre, professor, vai ajudar a matar pulga e carrapato? Porque o vinagre é extremamente ácido. E essa acidez é super potente no sentido de acabar com pulgas e carrapatos. Mas lembra, o melhor vinagre pra essa situação é o vinagre de maçã. Então agora que tu já sabe que é o vinagre que acaba com pulgas e carrapatos e ele acaba porque ele tem muita acidez, tu deve estar te perguntando, como que eu faço, professor, para aplicar no cão? Vou te contar como eu faço. Você vai dar um banho no cachorro, diluindo em partes iguais o vinagre e a água morna. Mas presta atenção. Lembra que eu falei água morna. Não é água normal. Ela tem que estar morna, família. E vai dar um banho no cachorro. Mas tomando cuidado de não ir essa mistura no focinho do cão e nem nos olhos. Você vai dar o banho e vai passar um pente fino nele. Você vai tirar todas as pulgas e carrapatos dele assim. Depois você dá um banho normal pra tirar o cheiro, o resíduo do vinagre e seca. Só que tem um detalhe aqui. Quantas vezes tu já usou produtos, já fez mil e uma coisas no cão e de repente vem toda a pulga, todo o carrapato de novo nele. Tu sabe por que que isso acontece? Isso acontece por você não ter eliminado as pulgas e carrapatos do ambiente. Não adianta nada você limpar, tirar do cachorro e no ambiente ainda ter pulgas e carrapatos. Daí eu vou te mostrar agora uma receitinha pra você passar nesses lugares na tua casa. É tiro e queda. Você vai pegar 100ml de vinagre, 100ml de cloro líquido, uma colher de sopa de sal, 800ml de água e vai usar um pulverizador. Vai misturar isso tudo e vai direto nos lugares onde o cachorro fica. Vai passar no tapete, na caminha dele, nos cantos da casa, naqueles lugares onde tem uma areinha, um pouco de terra que você acha que acumula na casa. Com isso, pode ter certeza que você vai estar eliminando a pulga na tua casa e com o procedimento anterior a pulga e carrapato do cachorro. Vou também te falar agora uma outra receita que funciona muito bem. E daí você vai pulverizar o cachorro com o que eu vou te falar agora. Você vai pegar 3 colheres de água morna, meia colher de chá de sal, 200ml de vinagre, meia colher de bicarbonato de sódio e vai misturar tudo e vai pulverizar o cachorro. Quando você estiver pulverizando o cão, vai cuidar pra não acertar o focinho nem os olhos dele. E é onde, professor, eu mais cuido pra colocar o líquido pra pulverizar no cão. Não deixa de pulverizar as orelhas, o pescoço e também as pernas, porque lá as pulgas ficam muito concentradas. Então, se você caprichar nessas partes, eu tenho certeza que o teu resultado vai ser muito melhor. Agora, presta atenção, esse vídeo foi pra casos de infestações leve a moderada. Agora, se tu quer que eu faça um vídeo pra eliminar com pulgas e carrapatos infestações grandes, comenta aqui, porque eu vou fazer e vou te dizer como eu faço. Tu conhece alguma outra receita caseira que pode ser usada? Comenta, comenta, porque mais gente vai ler teu comentário e tu vai ajudar essas pessoas. Agora, pra encerrar o vídeo, tu já deve ter escutado muito sobre Simparic, Bravecto, Nexgard, Nexgard Spectra, tudo isso. E já deve ter te perguntado qual é o melhor de todos. Então, aproveita e dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu comparei todos eles. E tu vai saber qual que é o melhor, qual que tem o melhor custo-benefício e o que realmente acaba com pulgas e carrapatos. Já que a gente tá falando em economizar, eu vou te dar agora uma super mega dica pra ração que tu tá dando pro teu cão. Tá com pouco dinheiro, não quer diminuir a qualidade da ração que tu tá dando pra ele? Calma, 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 porque eu tenho a solução pra isso. Olha esse top aqui com as melhores rações e mais baratas. Eu tenho certeza absoluta que se tu ver esse vídeo, tu vai achar uma ração boa e barata pro teu cão. Qual a ração hoje que tu tá dando pro teu cachorro? Tu tá gostando, tu não tá? Comenta aqui, porque o teu comentário é muito importante pras pessoas que vão ler e vão saber se a ração é boa ou não na prática. Já compartilha esse vídeo porque ele vai ajudar muita gente. Deixa aquele like pra gente fazer mais vídeos como esse. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. E eu vou ficando aqui com muita gente.